Fica muito evidente, muitas vezes, que inovação aberta é muito forte para a parte privada, para empresas privadas. Certo. E como é que funcionaria isso para o setor público? Dá para fazer ou não? Como é que funciona isso? É, funciona da mesma forma. Claro que o que vai mudar aí é a burocracia de se conseguir executar algumas parcerias. Mas uma empresa pública, vamos olhar assim, desde uma estrutura de um executivo, seja uma prefeitura, um governo de estado ou até um executivo federal, eles têm dentro da sua estrutura uma série de serviços que são os serviços ministeriais ou as secretarias. E essas secretarias dependem também de fazer melhorias no teu serviço. E o serviço é algo que pode ser parcerizado da mesma forma que um produto vai ser construído em meio de parcerias. Então o que vai mudar ali é para que uma empresa pública, seja às vezes uma autarquia ou uma empresa de capital misto, mas é que ela vai ter que seguir, às vezes, umas regras um pouco mais engessadas do que o mercado privado. Pode ser que isso gere um aumento no tempo ou um planejamento feito de uma forma diferente, mas se você pega uma prefeitura aqui de Apucarana, nós estamos gravando aqui no estúdio em Apucarana, vamos pegar a prefeitura de Apucarana, a prefeitura tem interesse em levar melhorias de processo dentro de parte da sua operação, ou até desenvolver novos serviços para oferecer para o cidadão. E ela não tem um departamento de desenvolvimento de novos serviços, não tem um departamento de inovação. Ela poderia desenvolver, quem sabe, um edital, uma chamada de projetos, um acordo de cooperação, na qual empresas que oferecem serviços possam utilizar da estrutura da prefeitura para fazer validação daquele modelo que está sendo desenvolvido. Em contrapartida, a prefeitura oferece uma base de clientes para que possa ter depois uma nova receita, ou a prefeitura faz o uso gratuito ao mesmo tempo que divulga esse serviço. Então, isso é uma parceria. A empresa que está oferecendo o serviço para o município vai ter acesso a um campo enorme de validação. Vamos pensar em um serviço que está sendo desenvolvido, uma startup que oferece um serviço, quem sabe, de algo ligado à saúde, e aí ela usa toda a estrutura da prefeitura para validar o seu processo, para garantir que ela tem uma base de clientes, que ela tenha uma usabilidade, que ela mostre o valor daquela solução, ao mesmo tempo que a prefeitura tem acesso àquele serviço, quem sabe, de uma forma gratuita, ou fazendo um investimento menor do que ela teria se ela estivesse contratando isso numa relação simplesmente cliente-fornecedor. Então, o poder público tem, sim, uma oportunidade grande de desenvolver. Claro que quando a gente olha para uma estrutura fabril, aí essa sim pode ter uma diferença grande para o poder público. Mas quando a gente fala de serviços, aí as semelhanças são totais. E todos os serviços que uma empresa pode pensar em desenvolver, a prefeitura, olhando para a sua estrutura de serviços oferecidos à população, aquilo pode ser melhorado ou até outras coisas desenvolvidas em parceria com empresas. Eu acho que esse é um ponto legal da inovação, né, cara? Porque isso vai muito assim, né? Não importa se ela é tradicional, se ela é aberta, ela sempre vai pensar na melhoria da vida das pessoas, né? Então, você pode ser isso tanto do ponto de vista privado, né? Da iniciativa privada, quanto do poder público. Perfeito. O impacto que isso tem é algo, assim, sensacional, né? Os benefícios que isso traz deve ser algo sensacional.